A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira uma ação de vacinação realizada pela Unidade de Referência em Atenção Primária, Rosângela Pimentel, para os servidores da Polícia Federal do Acre. Segundo o coordenador da URAP, Francisco Ferreira, a equipe da unidade levou 200 doses de imunizante para atender os servidores e terceirizados, com as vacinas para influenza, febre amarela, hepatite A e B e o reforço da Covid-19 com a bivalente. A gestão de Ambocalon, juntamente com a secretária Sheila, tem prestado esse serviço a toda a população quando é solicitada, principalmente aos órgãos, às instituições, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Nós temos essa parceria. O Corregedor Regional da Polícia Federal do Acre, Flávio Avelar, agradeceu pela Senza ter atingido a solicitação e está realizando a cobertura vacinal não só nos servidores, como também em seus familiares. O Acre é uma parceria de suma importância para a Polícia Federal, porque muitas vezes nós trabalhamos 10, 12, 14 horas por dia e não temos tempo nem de cuidarmos da nossa própria saúde. E o fato dessa parceria ter trazido a Secretaria Municipal de Saúde aqui para nos vacinar, o efetivo, a administração, os terceirizados, os contratados, é excelente para a Polícia Federal. A enfermeira da URAP, Socorro Brito, falou sobre a alta procura por parte dos funcionários e reforçou a importância de estar em dia com as vacinas. No total, 147 pessoas foram imunizadas. É uma alegria para nós estarmos aqui, porque a Prefeitura trabalha com isso, com a prevenção e dizer para as pessoas, para as empresas que desejam esse serviço, façam contato com a nossa Secretaria, que as unidades que estão responsáveis por aquele território irão fazer a vacina itinerante. E que também procurem as unidades de saúde. As URAP funcionam de 7 da manhã até às 17 horas, algumas hoje já se estendem até às 22 horas. E a Prefeitura, o município de Rio Branco, tem todas as vacinas que o PNI disponibiliza.